Olá, pessoal! Olá, pessoal! Aqui é o Max de Trinfo e Games. E nós vamos tentar passar para vocês algo bem rápido, prático e gostoso. Pão de estudante. Nós vamos precisar de dois pães de forma. Sardinha, sardinhas em lata, molho pronto, aquele que vem pedacinhos, sabe? Cebola, tomate, quem não gostar pode ser aquele que não tenha pedacinhos. E maionese, somente isso. Primeiro, nós vamos pegar o pão de forma. E você coloca de três ou quatro formas, assim, três a quatro fatias, aliás. E pega a faquinha e vem cortando. Quem não quiser ter esse trabalho e achar, porque eu não achei pão de forma já sem a casca, também pode ser, tá? Dá a tira linha, Marco. Tô aqui. Aí você vai tirando todo esse... essas beiradinhas do pão, tá bom? Vai acertando os pãezinhos e vai tirando. E garanto que a única coisa que vai dar um pouquinho de trabalho, se você não comprar o pão com casquinha, é isso aqui. Tirar a casquinha. Mas é até divertido, sabia? Pronto. Depois, cortamos todas as beiradas do pão, tá? Nós podemos começar. Só que eu quero falar uma coisa pra vocês. Esse tanto de dois pães de forma, olha quantas tirinhas saíram. Essas tirinhas, vou fazer um outro vídeo mostrando o reaproveitamento bem gostoso dessas tirinhas. Vai ficar bem gostoso, tá? Então, vou dar continuidade ao nosso pão de estudante. Vou pegar uma forma, bandeja própria. Pega ali pra mim, Max, por favor. Pega. O Max é meu copiloto de sanduíche. Ele é expert em sanduíches. Sim, é verdade. Principalmente pra provar, não é? Claro. Eu sou o carinho aqui, come, né? Muito mais um pouquinho aqui. Participação especial, né? Então, assim, gente, nós vamos colocando, ó. De duas em duas. Aí você vai medindo, tá? Vai encaixando bonitinho pra não deixar. Ó. Pronto. Esse sanduíche, gente, é muito gostoso. Tem quem danada, né? Fala, é sardinha. Um molhinho. Mas vocês nem imaginam. Que delícia que fica. Ninguém imagina, né? Fica muito bom. Eu lembro que quem me ensinou isso aqui foi uma amiga de faculdade. Então, nós tínhamos que estudar muito. E nós não tínhamos muito tempo a perder. Então, na hora vaga, nós corríamos na cozinha e fazíamos um pãozinho de estudante, tá? Aí, ó. Tá vendo, gente? Não quebra a cabeça. Tá bom primeiro. Só depois eu quero... É fácil. Agora quebra a cabeça. Pronto. Deu. Ó. Deu certinho? Então, assim, você vai fazer isto aqui. Primeiro encaixa aqui os pãezinhos. Depois você pega uma espátula. Ou faca ou colher, como você achar melhor. E vai espalhar um pouquinho de maionese. Que é pra o pão ficar umedecido, tá? Sério? É. Tu vai querer comer o pão seco? Não, 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 não. Max, por que que tu não vai amassando a sardinha pra mim? Ah, tá. Sabe o que eu me atropelei? Quando eu fico com o ajudante, eu me atropelo todinha, porque... Aí eu fico tão empolgada. Mas tem que tirar o negocinho de dentro, viu? Tu quer ir passando a maionese e eu vou fazendo aquilo? Vamos trocar, vai. Tá difícil, hein? Tá difícil, Tó? Você vai passando, espalhando a maionese assim, ó, ó, ó. Espalhando a maionese, tá bom. Tá? Espalha bem direitinho. E eu vou fazer assim, gente. Aqui, ó. Olha aqui pra mim. Eu espalho. Eu prefiro fazer isso aqui, ó. Chegar aqui na sardinha. Abrir. E tirar. Tem umas, tem, ó. Tem espinhozinho, ó. Tem espinho. Peraí. Deixa eu colocar nesse coisinho. Eu tiro esses espinhozinhos. Eu sei que ela é cozida. Às vezes não vai fazer tanta diferença. Mas eu prefiro tirar toda esse... Essas espinhozinhas dela. É só do meio, tá? Eu tenho uma pergunta. Todo mundo faz? Ah, eu creio que não. Tem amigas que não. Porque isso aqui, conforme você, você... Amassa com a colher. Aliás, com o garfo. Massa com a colher é ótimo. Ele... Ele... Como que é? Ele fica... Amassadinho. Igual a sardinha. Mas... Então, não correr o risco de ficar... Despedacinho incomodando. É melhor tirar, né? E o lanche é... É pra estudante, né? Não, não é que é pra estudante. Eu coloquei o nome de estudante. Porque eu aprendi quando eu tava estudando. Fazendo faculdade. Achei super prático. A gente ia pra cozinha. Nos divertíamos muito. Eu adoro tudo que é bem divertido. Eu não gosto de nada pesado. Eu gosto das coisas alegres. E rápida e prática, não é? Não é o melhor da vida? Pra depois se estudar. Sim, pra acabar. Estudar, porque... Pronto, gente. Tirei aqui. O movimento quase acabando aqui também. Tá? Aqui é o seguinte. Nós vamos amassar a sardinha e colocar esse molhinho. Ah, isso fica muito ruim, gente. Todo mundo faz, né? Tá acostumado a fazer com maionese. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui é feito com molhinho e sardinho, ó. Tá? Espalha aqui direitinho, Max. Tá muito... Não é pra colocar muita maionese. Muito, muito. Aqui, filho. Eu sou muito exagerado. Max, pra quem não sabe, quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, é meu filho. Nós somos uma família de youtubers, tá? Youtuber pai, mãe... E filho. E filho. Top. Olha aqui como era bastante. Não é pra passar muito, filho. Agora a gente... Foi exagerado. E agora, depois que eu amassei a sardinha com... Foi todo aquele molho, gente. Aí eu venho com garfo assim. E vou espalhando. Tá? Em cima da maionese. Espalha. E assim, a sardinha dá um gosto bem forte pro sanduíche. Então, vamos espalhar. Dessa vez eu não vou ser muito generosa, não. De colocar bastante. Senão fica um gosto muito forte. Você pode fazer também... Bom, essa receita é com sardinha mesmo. Mas, se por acaso alguém não gosta de sardinha, quiser arriscar fazer com atum, faz. Bem... A ideia é essa aqui. Se você quiser inventar... Ah, e depois se você inventar e ficar legal, manda pra mim, pra eu saber como é que faz também. Manda foto, manda comentário. Um print. É. Nós temos uma página. Está como comunidade. Um pouco de tudo. Com Fran e Val. Você pode pôr a foto lá. Do seu sanduíche. Vou amar. Igual Carol, né Carol? Que fez omelete do tio Val. Ela falou, é omelete do tio Val. Omelete de micro-ondas. Ela adorou. Mandou duas fotos pra mim. Inbox. Ó. Carol, manda pra mim na minha página. Ó. E você vai encaixando de novo. Manda pra eu poder mostrar, pessoal, que você realmente fez a nossa receitinha. Tá? Espera só um pouquinho. Tem que encaixar direitinho aqui. Pronto, gente. É isso. Você vai encaixando e vai encaixando e vai encaixando. E daqui a pouco já está prontinho. E é assim, pessoal. A gente vai colocando. Ó. Que gostosura. Estou ficando com água na boca, hein? Sério? Sério? Hum. Lembra, Rosana? Rosângela? Nossa. As minhas amigas de faculdade. Elas que eram boas de receitinhas rápidas. Beijão pra vocês, viu, amigas? E obrigada pela receita também que eu faço até hoje. Faz mais de quê? Acho que 30 horas que eu sou formada, né? Beijão, pessoal de Biologia, hein? Meus amigos. Beijo. E façam aí, hein? Façam a receitinha. Fizam uma que delícia que é. Olha, gente. Vocês nem imaginam. Eu vou fazer. Ah, é? Vocês nem imaginam como é bom isso aqui. Ai, minha boca fica... Pode fazer, né? Até de cana moída? Aí também exagerou, né? Não, tem nem uma coisa que é cana moída. Parece, né? Só que não. Só que não, gente. Pode fazer com cana moída, de calabresa, de frango. Não, 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 não. Não, não, Max, não, 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 não. É atum. É sardinha, mas se quiser por atum, vamos testar com atum, tudo bem, mas não vamos exagerar, Max? O franquinho até vai. Mais carne moída? Não, Max, não, Max, não inventa. A verdade é que o Max tem umas ideias aí, mas é muito louca. Agora é só fazer o acabamento. Max, já que tu tá pra me ajudar, topa. Vai fazendo alguma coisa aí, vai. Tá. Tirando. Não, não é pra comer, não é pra comer, não é pra comer. É pra passar aqui em cima. Vai, Max, vai, Max. Tem que ser rápido. Nós não falamos que é um sanduíche rápido? Então nós temos que ser o quê? Você é rápido. Ah, eu sou lento. Não, você não é lentil, não. Você é um nem pêntil, nem lentil. Você é um rápido. Quase deu réptil, né? Rápio? Não. Dinossauro, talvez, que ele sabe, né? Caiu o barulho de piquem-pão. É, o vizinho. Caiu o lenço. Desculpa aí, gente. Esse barulho foi do vizinho. Eu acho que ele caiu. O que é o lencinho? Só para, vai. Ó, pessoal. É, filma cedo, vai. Por isso que eu falo em filmar de madrugada. Vocês não me acreditam. O, o... O... É, filma cedo. Seu oval, então, que tá atrás da máquina rindo ali, que nem um doido. Ó lá, fica lindo agora. Fica assim, só uma plástica. É, todo mundo... Caiu os lenços aí do vizinho. Pronto. Sai tudo. Tudo bonadiente. Agora, eu costumo pegar um garfo. Depois que passou toda a maionese. Aí você faça do jeito que você quiser. Se quiser também. Não é obrigado, tá? É que... Dá um charme. Dá uma gracinha. Ó, não deu certo. Vou tudo ir embora. E aqui do lado, eu só vou dar umas batidinhas, assim, ó. Dos lados, ó. Não sei se eu vou conseguir... Vou mostrar pra vocês que eu não tô vendo. Deixa eu fazer aqui do lado, rapidinho. Pronto. Max, faz a linha do lado pra mim, por favor. Vai lá na frente e faz, ó. E aí é o seguinte, pessoal. Nós fazíamos... Eu lembro que nós fazíamos essa maionese, essa aqui, cobre. Com um pouco de maionese, a maionese com mostarda. Aí fica amarelinha e fica uma picante. Mas... Max... Teve uma ideia. Geração... Chips. Colocar... Batata palha. Agora me deu água no bocadinho. Agora sim vai ficar ruim, né, gente? Tá ruim. Ajuda aí, Max. Ajuda aí. Tá ruim, né? Tá ruim. Lavou a mão? Olha ali. Vai ver com a mão com chocolate e leite cruzado. Ah, tá. E desinfetou com vinagre depois? Aham. Yeah. Tá falando besteira, né? É mentira, meninas. Ele... Meninas. Ele lavou a mão com detergente. Bom... Como que é? Esponjinha, né? É... Essa é bonita de beber. Ah, foi? Ah, isso tá muito bom. Tá muito mal. Põe aí, Max. Ai, meninas. Eu tô solteira, hein? Ai, eu preferia do jeito que tava antes, Max. Aquele desenho que eu fiz, ó. Bito. E aí, meninas. Tô solteira, hein? Fazer mal. Ah, não acredito. O que? Sabe cozinhar? Sabe fazer café? Sabe fazer água de feijão? Sei. Então, pode ficar solteiro. Você sei fazer também, hein? Sopa de feijão, sopa de evilha. Ah, óbvio. Ó, ó, ó. Para com isso. Propaganda enganosa, hein? Chega, Max. Ô, pelo amor de Deus. Que isso? Olha. Olha que exagero. E eu passo a mão pra tirar tudo. E a mulher tá ajudando. Agora, voltamos já. Que nós vamos tirar uma foto. Que eu vou pôr lá na nossa página. Olha só, que beleza. Agora, vamos provar. No pratinho do Marjorie. Ó o pratinho que a Marjorie gostando. Vem aqui. A Marjorie vai chegar só. Hum, tô comendo o finalzinho. Que pena. Que maldade, né? Vou cortar, gente. Vou cortar. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que ficou? Ó. Eu quero. Ó. Vou cortar aqui, ó. Ó, dá pra dividir assim, ó. Vamos ver se eu sou boa nisso? Eu não sou muito boa, não. Quer boa? Quer boa fazer isso aqui assim? Uau. Boa não, bom. Ele vai amar, porém, boa. Tá boa, bom. Tá boa. Que é isso, gente. Olha só como que fica. Vou virar pra vocês verem. Olha aqui. Olha que lindo fica. Agora? Vamos ver se isso aqui está bom demais. Max, é você. Vai, 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 vai. Vai, vai. Ah, é tu, né? Desculpa, foi mal. Não, não, não. Não. Vai que tá ruim. Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim. Tá ruim, então tá. Devole. É meu, não. Ah, não, é meu. Tu falou que tá ruim? Agora é sério, vai. Agora é sério. O povo vai estar do outro lado. Ele sai até gostoso, não. Agora deixa eu provar pra provar pro povo que realmente está bom. Pessoal, pessoal, ó, vou provar, vou provar. Tá mal gostoso, hein? Prova. Isso aqui não faz lugar nem pro cachorro. Gente, tá muito bom. Desculpa aí, Marjorie, mas não faz pra não, hein? Marjorie. Sinto muito. Tá com a próxima, que esse aqui não sei a ela. Ai, Marjorie, é muito grande, Max. Pessoal, enquanto o Max come, deixa eu mostrar. Para te falar que o teu gordo, o gordo, o seu gordo, o seu gordo, o meu pai, o meu pai. Pega a tisada aí pra mostrar. Ó, eu vou comer. É o seguinte, lembra, lembra que no começo eu falei que eu ia reaproveitar isso aqui. Vou fazer um outro vídeo com o reaproveitamento das lasquinhas do pão de forma, tá? Isso aqui vai ficar com um outro vídeo, toma, pra ele tá lá. Ele para de comer um pouquinho, pra lá. Isso. Vai ficar pro outro vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostarem, compartilha com os amigos, uma receitinha rápida gostosa pro final de semana. Ou durante a semana, o mês inteiro, sei lá. Nossa, que beleza. Que bom. Então é assim. Gostou, compartilhe, curtam, inscrevam-se, porque aí vai ajudar o nosso canal a ficar mais forte, a gente ficar também muito mais cansado de fazer vídeos. Obrigado pelas amigas que tenham mandado recadinho. E dar dicas, por causa, se for dicas, pode ficar mais interessado pra fazer mais vídeos. Podemos ficar realmente muito mais interessados. Ânimos, vontade? Anilado. Boa, vamos, né, Max? Chega, chega, Max, chega. Vamos lá, eu não quero comer mais ainda. Não, 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 não. Chega, chega. O pessoal já entendeu tudo. É. Então tá, gente, um beijo. Obrigada por assistir o vídeo. E até a próxima, tá? Bom final de semana, que hoje é sábado. Uhul! Bom final de semana, que hoje é sábado.